Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar o cordel de número 323, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aqui o botão Inscrever-se. E deixe-nos aqui a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal. Deixe também o seu like, o seu joinha. É muito importante porque assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas. Perdão. Quando você se inscrever no canal, não esqueça de ativar as notificações. Quando você ativa as notificações, o sininho do YouTube, o YouTube avisa você toda vez, toda vez aqui que a gente posta um vídeo de cordel pra você, beleza? Pessoal, esse romance que nós vamos gravar agora, a história de João Moleque e a Princesa Lindalva, é um pedido da seguidora Maria Cleonice de Souza, beleza? A Maria Cleonice de Souza nos pediu o romance O Mistério dos Três Anéis e também João Moleque e a Princesa Lindalva. O Mistério dos Três Anéis nós já gravamos aqui no canal, tá gravado, tá? E agora nós vamos gravar aqui João Moleque e a Princesa Lindalva. Do autor, deixa eu ver aqui o nome do autor desse romance, deixa eu ver se eu encontro aqui. João José da Silva é o editor proprietário, foi o que eu encontrei aqui como autor. Dizem que antigamente, o diabo aparecia, dando riqueza ao povo que a ele pertencia, e pra laçar uma alma, qualquer negócio o fazia. E um dia ele foi à casa de um velho chamado Roque, deu a ele uma fortuna, mas recebeu grande choque, porque dessa vez achou tampa pra seu curimboque. Pois o diabo apresentou-se ao rapaz e disse assim, Roque, se você quiser, sua pobreza tem fim, mas se você combinar, dá um dos filhos a mim. Pois sua mulher está grávida, muito breve irá nascer, um garoto muito lindo, se você quer resolver, dá-me um menino, eu garanto, hoje mesmo o proteger. O velho pensou um pouco e depois disse, rapaz, a bem deu mudar de sorte, todo negócio se faz, eu enricando garanto, dá um quarto a satanás. Com isso o diabo entregou-lhe 30 mil contos de réis, e deu-lhe uma fazenda que valia mais de 10, o velho Roque orgulhou-se, da cabeça até os pés. Dizendo isto, sumiu-se Roque com alegria, quando o filhinho nasceu, levou-o para a pia, e a madrinha dele foi, a Santa Virgem Maria. João foi o nome que Roque deu ao filho de amizade, com 10 anos internou no colégio da cidade, com 6 anos aprendeu tudo o que teve vontade. Com 16 anos ele, estava um moço elegante, lia, escrevia e contava, pois em letra era constante, falava bem o latim e o hebraico assim por diante. E quando chegou o tempo do satanás vir buscá-lo, ele se achava em casa, gozando imenso regalo, nisso chegou o demônio, com a cara de um cavalo. Lucifer chegando disse-lhe, João seja forte e ativo, para ir agora comigo, porque tu és meu cativo, mas irás para o meu reino, como um filho meu adotivo. João respondeu-lhe, não vou, mas o diabo nessa hora, pegou ele pelo meio, dizendo, vais e agora, montou ele na garupa, do cavalo e foi embora. O velho Roque ficou, no pranto desensofrido, por o satanás levar, ou seu filhinho querido, só não perdeu o juízo, por Deus lhe ter protegido. A mãe de João em Soluços, num grande pranto, dizia, meu filho eu te entrego a Santa Virgem Maria, porque é tua madrinha, desde quando for te apia. Deixemos seus pais chorando, como a história relata, e vamos encontrar João, fazendo a jornada ingrata, dentro de um subterrâneo, por debaixo de uma mata. Mas depois ele chegou, num palacete moderno, amurado com portões, nele João ficou interno, então dizia consigo, isso aqui é o inferno. Pois eu nunca vi no mundo, uma casa como esta, no subterrâneo deste, e nesta feia floresta, aqui só tem malfasejo, esta morada não presta. Quando João disse isto, ouviu um forte rugido, viu um cavalo de fogo, fazendo grande alarido, ouviu no centro da casa, um horroroso gemido. Viu um diabo soltando, da boca um fogo azulado, e um rolo de fumaça, fedendo a chifre queimado, uma caatinga de enxofre, que ele deixou sufocado. Nisto apareceu o negro, do cabelo pichain, com uma orelha na mão, a João dizendo assim, engula esta orelha, pra ficar igual a mim. João guardou a orelha, sentiu um hálito ruim, depois disse esta danada, agora vai levar fim, pegou-a com grande raiva e enterrou-o no jardim. Depois chegou o satanás, disse nada me admira, já engoliste a orelha, João respondeu com ira, engoli desde bem cedo, disse o diabo, é mentira. Pois tu enterraste elas lá no canto do jardim, foi buscá-la e disse engula, senão hoje eu dou-te fim, pois quem chegar no meu reino tem que ser sujeito a mim. Dizendo isto, saiu, e João em grande fadiga, pegou depressa a orelha e amarrou-a na barriga, satanás chegou de novo, João lhe disse, toma figa. O diabo chegou sorrindo e perguntou com desdém, já engoliste a orelha, mentira a mim não convém, João disse, mais que fosse, disse o diabo, muito bem. Depois perguntou a orelha, onde estás então? A orelha disse, eu estou, a orelha disse eu, estou no bucho de João, bem por cima do umbigo, por baixo do cinturão. Aí satanás com raiva pegou João pelo pescoço e disse engula a orelha, então naquele alvoroço, João tomou um surrote que ficou de couro grosso. Satanás ainda lhe disse, se quiser minha mercê, engula já esta orelha, resolva logo o porquê, ou você engole ela, ou eu engulo você. O diabo retirou-se, João seguiu para o jardim, encontrou uma mulher, que foi lhe dizendo assim, bota esta orelha no fogo, senão ela dá-te fim. Bota ela no fogo e vais, lá no quarto do tesouro, que lá verás duas taxas, uma com líquido de ouro e outra cheia de peixe, junto a uma roupa de couro. Tu entra em cada taxa, mas na de ouro primeiro, depois entra na de peixe, aí é peixe, tá? E toma um banho ligeiro e veste a roupa de couro, que foi de um velho vaqueiro. João seguiu logo para o quarto, entrou na taxa de ouro, tomou um banho ligeiro, ficou muito forte e louro, e um manto lindo que vale um grande tesouro. Entrou na taxa de piche, banhou-se, ficou pretinho, vertiu a roupa de couro dentro do quarto sozinho, botou no fogo a orelha, voltou no mesmo caminho. Quando chegou no jardim, a mulher estava ainda, esperando sua volta, com uma alegria infinda, ele chegou-lhe e ela deu-lhe uma toca muito linda. E disse essa toca tem uma força bem fazeja, pois ela em tua cabeça não há diabo que te veja, pois ficarás invisível, vencerás qualquer peleja. João agarrou a toca e saiu bem prevenido por dentro de um grande bosque, três dias passou perdido, mas com dez dias chegou no reino desconhecido. O monarca desse reino tinha três princesas belas, Ilda, Zumil e Lindalva, assim chamavam-se elas, sendo Lindalva a mais nova e a mais bonita delas. João pediu ao monarca para trabalhar no jardim do palácio, então o rei, aí lhe deu logo o sim, e João ficou arrumado, visto o rei não ser ruim. Devido a roupa de couro, lhe chamavam João Moleque, ele ficou trabalhando, mas não ganho teve breque, pois só recebia a grana no fim do ano no cheque. Deixo João trabalhando para tratar de Satanás, quem saiu lhe procurando foi à casa de seus pais, o velho Roque lhe disse, aqui não me venha mais. Lucifer cheio de ira, ainda quis se opor, mas Roque mostrou a ele a imagem do Senhor. O diabo correu com medo, cheio de ódio e pavor. O velho Roque ficou com o dinheiro terregado, e Satanás perdeu tudo que a ele havia dado, a que deixe o diabo e vou falar de João no reinado. Certo dia João Moleque viu a princesa Lindalva, apaixonou-se por ver sua pele fina e alva, olhou nos seus olhos e viu a própria estrela d'alva. Uma noite João Moleque penetrava com cuidado no dormitório da moça, por debaixo de um cortinado, com a toca na cabeça, invisível e encastado. Tirou logo a roupa preta e ficou com a de ouro, apresentou-se à princesa com prazer e morredouro, mas a princesa assombrou-se e gritou com desadouro. Correram muitas pessoas, sabendo que tinha havido, quando entrar chegaram no quarto, João já tinha fugido, só encontraram a princesa desmaiada sem sentido. Porém, quando ela tornou, da vertigem disse ao rei, aqui esteve o estranho, de onde veio não sei, nem vi por onde saiu, porque logo desmaiei. Sei que é alvo e forte e trajo um manto de ouro, o rei disse esse atrevido, só pagava o desaforo, se eu pegasse ele vivo e mandasse tirar o couro. No outro dia João estava trabalhando no jardim, dizendo eu com esta toca, o rei nunca dar-me fim, porque com ela eu me escondo e ninguém verá a mim. A noite João Moleque, com seu traje de nobreza, pôs a toca na cabeça, há bem de sua defesa, e seguiu dizendo é hoje que vou beijar a princesa. E entrou no quarto da moça, encontrou ela deitada, ele deitou-se também, naquela cama asseada, tirou a toca e beijou-a, ela acordou-se assombrada. Porém, João lhe disse logo, eu deitei-me no seu leito, não foi por atrevimento, pois sou homem de conceito, fiz isto porque lhe tenho o amor firme e perfeito. A moça perguntou-lhe como ele entrou ali, João lhe disse, lindalva, eu breve direi a ti, a razão desse mistério que me botou por aqui. Palestraram muito tempo, até vir rompendo a aurora, ele pôs-se a mão no bolso e tirou-se em ter demora, uma carta e deu a ela, despediu-se e foi embora. A princesa leu a carta, a mesma dizia assim, a ti darei minha vida, pensando vais ao jardim, que aquele jardineiro dará notícia de mim. Porém, não sejas ingrata, por eu não ser castigado, um ente que tanto ama e talvez não seja amado, no fim da carta assinou-se, João Moleque teu criado, JM teu criado. A princesa não sabia que aquele moço louro era o jardineiro que, de dia vestia couro, e à noite lhe visitava, num lindo traje de ouro. Ela, muito apaixonada, disse meu Deus quem me dera, conhecer aquele moço, que a mim tanto venera, foi saber de João Moleque, aquele rapaz quem era. A princesinha lindalva, quando chegou no jardim, encontrou com João Moleque, e lhe perguntou assim, o mistério desta carta, eu quero que explique a mim. João respondeu princesa, com gosto eu lhe dizer, JM João Moleque, a senhora pode crer, sou eu o moço da carta, pois lhe amo até morrer. A princesa não deu crença na história, porém, João tirou a roupa de couro, ficou na de ouro então, ela abraçou-se com ele, dominada de paixão. E nesse mesmo momento, no jardim, e neste momento o rei, no jardim, ia chegando, e quando avistou a filha, com João se abraçando, partiu para cima deles, de cabelo fumaçando. Agarrou João pela goela, e disse não estremeça, João vendo que morria, pôs a toca na cabeça, encantou-se e disse agora, quem tiver bom apareça. O rei chamou a polícia, porém, João bem prevenido, deu um murro no tenente, quebrou-lhe o pé do ouvido, deu uma pesada noutra, que lhe caiu estendido. O couro falou-se zundo, haja soldado apanhando, outro dali desertava, e a peia trovejando, apanhando todo mundo, sem ver quem estava dando. Na luta, João tomou, a clavina do molaço, atirou no coronel, que a forte bala de aço, entrou na boca e saiu, bem no fim do espinhaço. Desertou toda a polícia, só com medo da encarca, ali João tirou a toca, e disse ninguém me encharca, subiu danado para o trono, à procura do monarca. Adiante encontrou o rei, deu-lhe um soco na barriga, e disse desta maneira, é que João moleque briga, quer dar-me a princesa ou não, resolva logo me diga. O rei lhe disse, Joãozinho, por sua delicadeza, não me mate que agora, eu faço a sua defesa, dou-lhe o trono e a coroa, a rainha e a princesa. João disse, não senhor, fique com sua rainha, que eu só pretendo a mão, de lindalva princesinha, isto é em casamento, para ser esposa minha. O rei mandou um criado, chamado é presto juiz, eu vigário também, conforme a lei do país, casou-se João com lindalva, assim o destino quis. E depois que João casou-se, com a princesa formosa, deu viva a sua madrinha, a virgem tão poderosa, que deu-lhe a felicidade, com a toca misteriosa. João no seu palacete, abriu um letreiro franco, dizendo com esta toca, até o diabo é o empanco, outrora fui João moleque, mas agora sou João branco. Lucifer perdeu João, não protegeu mais ninguém, Roque foi gozar no reino, a sua esposa também, junto do filho dizia, feliz é quem Deus quer bem. Lindalva por ser decente, uniu-se bem com João, ainda soltou foguetes, humilha dele o presente, desgraçou-se um tenente, um coronel também. Lucifer pegou o trem, inteiramente errado, Roque com seu filho amado, a santa virgem quer bem. Amém. wiem. Sim. E aí